E olha, nesse clima polarizado das eleições, aumentou a preocupação da população depois que o resultado das urnas foi divulgado, hein? Silvano Brito tem as informações ao vivo pra gente. Olha, Cid, atendendo uma solicitação do Tribunal Regional Eleitoral, a Guarda Municipal vai reforçar a segurança em 43 locais de votação, colégios municipais. 86 guardas municipais estão escalados pra começar a trabalhar às 7h30 da manhã e vão até o fechamento das urnas de votação e a liberação dos presidentes às sessões eleitorais. Encerramento total. Três equipes em viaturas vão também fazer a segurança nas ruas de Londrina. A Polícia Militar também acredita que o clima vai ser tranquilo durante a votação. Mas, durante todo esse período, o policiamento vai ser reforçado a exemplo do que aconteceu no primeiro turno, como explica pra gente o comandante do 5º Batalhão. Cada sessão eleitoral disporá de, pelo menos, um policial militar ou um guarda municipal, de maneira que nós estaremos, literalmente, nesse contexto, onipresentes nos pontos de votação. Além disso, teremos a complementação do patrulhamento com viaturas de rádio-patrulha, também reforçado, dada a excepcionalidade da data. Estaremos atendendo todas as demandas. E a característica de Londrina, que em eventos assim, ainda que dotados de muita paixão, que o londrinense tem uma consciência bastante democrática e que realmente não pratique atos de violência, que violem a lei eleitoral. De qualquer maneira, a polícia estará atenta para, nesses casos, proceder conforme a lei exige. E, caso haja alguma situação mais complexa, teremos um link, um oficial de ligação, que estará em contato direto com o Fórum Eleitoral. E após a votação, como vai ser a reação dos eleitores que defendem um lado ou que defendem o outro, dependendo aí do resultado? Bom, para o comando da polícia militar, o comandante, pelo menos, não acredita na possibilidade de que haja tumulto. Mas, alerta, a polícia está preparada e, se necessário, vai colocar a tropa na rua para agir com força. Do evento desta grandiosidade, nós temos tropas reserva, aquartelada, tropas de choque, rotãs, preparadas para restabelecer a ordem. Caso, de alguma maneira, algum grupo venha exorbitar na comemoração ou no seu ato de descontentamento subsequente ao pleito eleitoral. Então, a polícia militar trabalha sempre preparada, deixando uma reserva técnica de segundo e terceiro esforço para intervir em casos assim. Bom, além do 5º Batalhão, o 30º Batalhão, que cuida da Zona Norte de Londrina e das cidades aqui da região, também está preparada para garantir a segurança durante toda a votação e no pós-votação, quando for, então, revelado aí o resultado de quem será o vencedor dessa eleição. Cid.